Oi, crianças! Tô de volta. Olha eu aqui de novo pra gente compartilhar um vídeo das comprinhas na Pernambucana, tá? Pernambucanas e um tênis aqui que eu peguei pro meu menino. Tudo bem? Tomara que vocês gostem, tá bom? Saudadinha aqui. Deixa eu mostrar uma coisa que eu fiz um vídeo e acabou ficando dentro da sacola, tá, gente? Eu não vi. Que é esse aqui, ó, Desmaia Cabelo. E aqui fala que ele é o antifreeze. Gente, minhas unhas tá assim, ó, porque eu fiz um vídeo mostrando as cores, as cores que eu comprei dos esmaltes da Natura, tá? Então, eu vi, por isso que tá assim, não tirei ainda, tá? Eu tô fazendo um vídeo em cima do outro, tá bom? Então, eu comprei esse da Quera Brasil, a marca Quera Brasil. É brilho mágico, ele é um desmaia cabelo antifreeze, tá, gente? Ó, ele é assim, ele é transparente, ele tem um pump. Deixa eu ver como é que ele é, se ele é um olhinho. Ah, não, ele é, ele é, ele é spray, gente, ó, tá? Pois eu vejo, ó, ele tem um cheirinho gostoso. Ele é um sprayzinho, tá, gente? Ó, uma aguinha, tá? Ó, achei que era um óleo, mas é o liquidozinho que fala que é um desmaia cabelo e antifreeze, tá bom? Agora, não me lembro o preço, gente, sinceridade, mas tá aí e eu comprei na perfumaria, tá bom? Ó, desmaia cabelo antifreeze. Achei interessante, eu vou testar, depois eu falo pra vocês o que que eu tô achando, tá? Lá nas pernambucanas, meus amores, ó, nas pernambucanas mesmo, vou ver rápido, tá, gente? O outro vídeo ficou bem, ficou bem extenso. Eu não tô podendo usar ainda, comprei pra daqui, vamos, se Deus quiser, daqui um mês eu usar, porque, é, eu até falei no outro vídeo, eu tô com meu dedinho ainda enfaixado, quebrado, dedinho do pé, e vai demorar uns dias pra eu me usar, né, gente? Então, eu fui nas pernambucanas, eu vi esse sapatinho, essa sandália lá, né, ó, e eu achei ela linda, sabe? Eu adoro sandália assim, ó, anabela assim, ó, eu tenho que chamar anabela, sabe? Meu tempo, né? É, de, de, de rolha, né, eu acho lindo, e aqui, ó, ela é tipo um jeans, tá vendo? Ela tem um, um, um pano que parece um jeans, tá, gente? Olha que lindo. Eu comprei uma preta esses dias, meio, meio parecida, quem assiste meus vídeos, meus vídeos, vai lembrar, tá, gente? Olha, aqui ela é marrom, e eu paguei nela noventa reais, tá, ó, oitenta e nove e noventa e nove, eu paguei oitenta reais, esse deus da marca Viva, ó, da marca Viva. E não vem caixa, tá, gente? Que na, na, aqui na minha cidade, na pernambucana, fica exposto os sapatos lá, e você escolhe e leva, mas não tem caixa, tá? Não é igual eu comprar, tipo assim, na Jô Calçados, que eu vou lá e tem a caixa do produto, tá? Então, eu comprei, olha, gente, é um azul bem, bem jeans mesmo, bem bonito, sabe, pra usar no verão com saia, com vários, vários looks, né? Desculpa, menina, engasguei. Ó, então, eu comprei, achei muito lindo, tem um nó aqui em cima, tá vendo, ó, tem um amarrado em cima, achei, essa sandália, eu achei linda, muito linda. E ainda nas pernambucanas, tá, gente? Meio rapidinho. Eu comprei essa calça, calça flare, tá aqui, né, ó, tá aqui, ó, quarenta calça flare, né, e eu paguei oitenta e nove, noventa reais, tá, gente? Oitenta e nove, noventa e nove, pra mim é noventa reais, deixa eu subir o zíper aqui, achei ela linda, eu achei ela muito bonita, ó, gente, ela é assim, tá vendo, ó? Ela tem essa costura aqui no meio, ó, e ela vai abrindo, né, gente? A gente sabe que a flare, ela é assim, deixa eu mostrar assim pra vocês, ó. Olha, linda, gente, ela ficou muito, muito, não tá parecendo a minha blusa, não, gente, ó. Ela ficou muito bonita, gente, ela ficou muito, atrás ela é simplona assim, ó, é um azul, é um azul maravilhoso, achei esse jeans muito bonito, a lavagem dele, ó, tá vendo? Ó, uma lavagem muito linda, né, gente? Ela abre bem, ó, mas ela é bem justa em cima, ela ficou bem justa, sabe? Essa parte aqui, ó, e ela não é uma calça, é uma calça cintura assim, média alta, sabe? O que me chamou bastante atenção, que eu gostei demais, foi a cintura dessa calça, tá, gente? Olha a cintura alta, ó, deixa eu mostrar pra vocês, não sei se vai dar pra ver, ó, aqui tá falando assim, ó, cintura alta, tá, então ela tá cintura alta, e eu amei, porque ela modela a barriga, ela modela tudo, fica impecável, tá, gente? Eu amei, 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 e fui nas pernambucanas, então quem gostou, tá, meninas, por isso que a gente fala compartilhar, porque às vezes a gente tá procurando uma calça, e quando a gente, eu fico feliz quando eu vejo a pessoa, ó, encontrei essa calça em tal lugar, gente, ainda tem, tal, tem lá, tá? E às vezes a pessoa tá procurando uma calça mais ou menos, não precisou mexer nem na barra, gente. Ela foi assim, aquela calça perfeita, que não precisa nem mexer na barra, aqui tem o desenho dela, ó, ela fica assim, olha que coisa linda, gente, é perfeita, meninas, perfeita, não é aquele flare muito grande, sabe? Ela é bem, bem linda, bem linda mesmo, tá? E eu comprei também, bora lá, comprei nas pernambucanas também, eu vi essa blusinha, eu achei a coisa mais fofa do mundo, a cor dela me chamou muita atenção, não é laranja, tá, gente, ó, ela é um marrom, ó, não é, aí tá parecendo laranja pra vocês, tá? Mas ela é um, sabe aquela cor terroso? Aquele, aquela cor terra, tá? Aquela cor terra mesmo, olha que coisa linda, ela fica de ombro a ombro, eu adoro, é mais ou menos como essa daqui, tá? Só que ela tem manguinha curta, essa manguinha minha é um pouquinho maior, né, ó, essa é uma manguinha mais curtinha e ela é de ombro a ombro, eu adoro ter os botãozinhos na frente e eu amei, da marca, acho que, deixa eu ver a marca, marca, qual que é a marca dela, gente? Deixa eu ver se tem aqui, que eu, ah, da marca Viva também, ó, é a mesma marca do, do, ui, ó, é a mesma marca do sapato, tá, ó, Viva, tá bom? E eu paguei 40 reais nessa blusinha, que foi 39,99 e ela é bem gostosa, gente, aquela blusinha fresquinha agora, ó, retinha, aquela blusinha, ó, com calça vai ficar muito linda, olha, gente, você já imaginou? Deixa eu mostrar o look aí pra vocês, olha que coisa linda, ó, meninas, fala a verdade, hein, uma calça flare com essa sandália e com essa blusinha, um colar bem bonito, fica bem bacana, um look bem legal agora, bem legal agora pro verão, né, gente? Então, bora, e eu comprei também, ai, vou pegar aqui, pro meu filho menor, né, eu passei lá, ele gostou desse tênis, ó, achei muito bonita essa, essa, essa caixa, né, uma caixa bem, bem exótica, bem legal, essa caixa não, essa sacola, né, que veio, e aí eu comprei, ele quis esse tênis aqui da Nike, tem o símbolo da Nike aqui em cima, né, ele é um tênis bem bonito, deixa eu mostrar pra vocês, ele é assim, olha que bonito, é um azul bem, bem legal, ó, um tênis bem bonito, né, aqui escrito Nike, oita, tá derrubando tudo, da Nike, ó, achei bem legal, ele foi duzentos e, duzentos e cinquenta reais, gente, porque duzentos e quarenta e nove e noventa, pra mim é duzentos e cinquenta reais, tá? Então, deixa eu mostrar aí dois assim, e o outro tá aqui com esses negócios que vem dentro ainda, né, cheio dessas coisinhas penduradas, mostrar assim que acho que fica mais fácil de vocês verem, ó, ele é bem, bem bonitão, ó, aqui tem aquele símbolo da Nike, né, aqui tem um transparente na sola, ó, bem lindo, ó, bem bonito mesmo, caiu a caixa, deixa pra lá, ó, tá? Aí eu comprei pra ele, e dura bastante, os tênis da Nike são uns tênis muito bons, né, gente? Eu tenho o meu que eu faço caminhada com ele, é da Nike também, e eu adoro, gente, ele é bem confortável, ele tem um amortecedor, né, bem bacana pra fazer caminhada, e eu amo, eu adoro o meu, adoro mesmo, tá? Então, foram essas meus amores que faltou essas comprinhas, eu não quis, eu não quis deixar pra juntar com o outro, senão eu ia ficar muito extenso, e aí tem meninas que reclamam muito, né, que demora demais, né? Então, foram essas as comprinhas, eu espero que vocês tenham gostado, um beijo no coração de vocês, muitas saudades, a gente vai se encontrando aí, se Deus quiser, tá, gente? E ele quer, tenho certeza disso. Um beijo no coração, princesas e príncipes, e a gente se vê, criançada. Tchau!